Tem uma pessoa aqui nesse palco, que dança, que não é pouco não. Ele para em uma das avenidas mais movimentadas da cidade de São Paulo. Todo mundo para pra ver. Sabe quem? Duduzinho Jackson vem pra casa! Rapaz, você é um Michael Jackson! É pequenininho que eu já vi! Quantos anos você tem, Dudu? Oito. Oito anos? Você treina bastante? Vem aqui pertinho de mim. Você treina bastante? Sim. E você começou por quê? Você gosta de Michael Jackson? Gostava das músicas? Ou seu pai, sua mãe, alguém te mostrou? Sim. Sim, sim, sim. Salabim. Mas quem mostrou? O pai ou a mãe? Foi seu pai, sua mãe que mostraram o Michael Jackson pra você? Foi meus vizinhos, que acho que você já conhece um deles. Conhece? Já veio aqui no programa? Vem aqui comigo. Quem é? É o Matheus. O Matheus? Ele te mostrou o Michael Jackson? Sim. E aí você começou a gostar e começou a imitar? Isso. E você gosta de todas as músicas do Michael Jackson? Sim. Você conhece todas? Mais ou menos, né? Você sabe fazer... Au! Au! Ó! Agora eu vou te contar uma coisa. Sabe a Xuxa ali? Você sabia que a Xuxa já conheceu o Michael Jackson de verdade, cara? Eu sabia. Você sabia? Sabia. É verdade, Xuxa? Fui, fui lá no Neverland, lá na... Na casa dele. Posso falar uma coisa? Você pode falar o que você quiser. É que eu fiquei sabendo que quando o Michael chegou aqui no Brasil pra fazer a Journey Angels, você mandou uma carta pra ele de boas-vindas. É, na realidade foi a Xuxa Produções que trouxe junto com o Dodge Sirena. Foram duas empresas e eu era uma das que tava trazendo o Michael Jackson aqui pro Brasil. Olha, eu não sabia disso. É. E aí eu mandei pra ele um balão com doce dentro e uma carta de boas-vindas. E muitas pessoas mandaram vários presentes. Mas parece que ele só estourou o meu balão, comeu o que tinha dentro e só leu minhas coisas que eu achei... Achei bonitinho da parte dele, ele ter feito isso. Mas eu achava que também ele podia ter comido outros doces, porque ele também recebeu outros doces, mas ele fez isso sim e eu também fiz, porque eu acho uma pessoa... Não vou dizer que eu achava uma pessoa, porque ele continua vivo, né, pra gente. Então eu acho ele uma pessoa extraordinária. Duduzinho, você tá preparado pra mostrar seu talento aqui, cara? Sim. Sim, você vai dançar qual música? Primeiro eu vou dançar Billie Jean, depois Smooth Cream. Smooth Cream é difícil, hein? Olha, rapaz, é muito difícil. Você vai dar conta? Sim. Bate aqui e faz... Au! Au! Vamos lá, é Duduzinho do Michael Jackson, do Pequenos Notáveis. Muito bom. Olha! Ah! Agora vai, hein? Que isso? Eu não tô acreditando. Que isso? Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Se inscreva no canal 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 Sim, aí daí ele começou a se apresentar E na verdade no começo eu achei brincadeira Só que daí agora ele vê os passos na televisão Ele sabe tudo sobre o Michael Jackson Mas quando é que você percebeu que tinha uma coisa diferente ali? Quando fizeram um vídeo dele na Paulista Quando fizeram um vídeo dele na Paulista Quando fizeram um vídeo dele na Paulista que teve 36 milhões de visualizações Aí a gente viu... E aí a gente se apresentaram a Paulista, a gente se apresentaram na 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 Paulista dançando, né? Que eles dançam lá, são os irmãos Jackson E ele começou a dançar com os meninos Aí de repente começou a ir, foi, aí começaram a chamar na televisão, aí um rapaz fez um vídeo dele na TV, sem querer assim, jogou no vídeo, no Facebook No Facebook Aí de repente o pessoal começou a me ligar, aí foi, vai lá ver Mônica Aí tinha 36 milhões em 45 minutos Que loucura, que loucura, mas você consegue ver o talento dele? Sim, claro Né? Personalidade total Ah, ele tem personalidade forte Ou muito Personalidade artista já Também Também? Sim Ó, ele tá pronto pra fazer outro número, tá? Eu vou lá com ele, parabéns, dá um beijo Obrigado por ter me assistido aqui, viu? Dung, Dungzinho Jackson Style Vem cá, você tá pronto pra dançar o que agora? Smooth Groomer Ah, eu quero ver mais uma, vocês querem ver mais uma? Sim Sim, Xuxa Sim, claro Smooth Groomer O pé não tá doendo não, né? O pé não tá doendo não? Dá pra dançar? Dá Beleza É, o coraçãozinho aqui é jovem, aqui, aqui, tá tudo, já tá pronto pra outra, né? Vovô, você já tinha visto o Michael Jackson? Oi, olha eu falando, já escondei esse vovô? Poxa, o cara tem estilo mesmo, e agora com esse braço quebrado, como é que ele vai dançar? Tá com o braço quebrado, Dudu? Não, é que o Michael usava uma lupa dessa Ah, bom Explica pro vovô, você fala vovô, isso aqui é estilo vovô Aqui é estilo vovô Vô, só é, Dudu Só é, irmão Tá preparado, Duduzinho? Smooth Criminal agora no palco do Legendários, esse é o Dudu no Pequenos Notáveis É, Dudu, Dudu É, Dudu, Dudu T 33, quebrado, Dudu, Dudu Os Lembri, tá aqui, Godz afim moleque ou pode, de 40 anos maladro T 64, quebrado, bi 삼jala e cão Tá bom Até a próxima Táンティ Ah, す dungeon Tá louco, gente? Uma salva de palmas pro Duduzinho Chetco. Você é incrível, cara. Incrível. Sabe o que que é legal? Que a gente tava conversando ali, eu e a Xuxa, que ele dubla, você dubla as músicas e ainda com a personalidade, né? Tem o estilo, né, Xuxa? Ele morde a boquinha, ele puxa pra dentro do ar tudo, ele fica estudando. E a mão, né? Faz assim, faz assim, tudo, né? Cara, você é demais, moleque. Dá um abraço aqui. É muito bom, é bom demais ver Michael Jackson assim.